Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de me engavar nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Nunca fui de mim, nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Sou prego batido, sou ponta virada Não é pra gastar um tristão Não é pra gastar um tristão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Não é pra gastar um tristão Não é pra gastar um tristão Não é pra gastar um tristão Minha rede rasgada vai ser meu caixão 1 2 RR, tocando vaqueiro Riana Gente, é demoral, que é só gravações E não dá dorágua, agindo de telecom O esporte perto do Brasil, caça sacara e queijo, loteria forte E não dá dorágua, melhor do Brasil com vaqueiro Riana E não dá dorágua, melhor do Brasil com vaqueiro Riana E não dá dorágua, melhor do Brasil com vaqueiro Riana Loteria forte, a loteria da sua vida Não falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Quando eu não roubei nada, foi Deus que me deu E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro, se pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro da rede rasgada Sou prego, batigo, sou ponta virada Doido por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro, se pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rio da rede rasgada Sou pego vazio, sou ponta virada Doido por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Grava aí Jordi, loteria forte A loteria da sua vida Com o vaqueiro bom de forró Carreta do bote Alô, meu MQ, que som da morada nova Durando a parede, eu mais sabor Tocando o vaqueiro bom de forró O Unison de trairiz E o parceiro da vida dos mortos Galera da churrascaria Pedrinhos Tocando o vaqueiro vindo Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo e encarar seu rosto De achar lá mais sexy que um moda lisca Mais linda que a lua no mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um jeito pra me revelar Esse meu segredo Loteria forte, a loteria da sua vida Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem como Não foi culpa sua nem pecado meu É lutamos juntos, mas era mais forte E você e você e eu Luta adorava o melhor do Brasil com o vaqueiro Viana O nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar dia e mês Quero viver sonho que jamais vivi Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo encarar seu rosto De achar lá mais sexo e um bota lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Pra todas as vaqueiras do Brasil Todas as morenas Essa daqui é uma homenagem pra vocês do Viana Já não bastava ser morena Ainda tinha de ser vaqueira Aí eu só não nega Chegou na vaqueirada Derrubando o boi de chão Fiquei louco pra dizer Derrubando seu caixão Meu parceiro rapaz é o carreiro TRR Turma da parede é o mais sabor Tocando vaqueiro muito forró Meu amigo Jean Germant JG som estourou Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu trela Mandando eu sair Que esse doi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha de ser vaqueira Aí eu só não nega Chegou na vaqueirada Derrubando o boi de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena Ainda tinha de ser vaqueira Aí eu só não nega Chegou na vaqueirada Derrubando o boi de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu pra ela Mandando eu sair Que esse foi a dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha de ser vaqueira Aí eu só não nega Chegou na vaqueirada Derrubando o boi de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu Já não bastava ser morena Já tinha que ser vaqueira Aí eu só não nega Chegou na vaqueirada Derrubando o boi de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Grava aí, flexedeza O vaqueiro bom de forró Turro da autoescola Sertão estourou O vaqueiro bom de forró Viana O caminhão que o Viana Respeita Caminhão de ferro Olha o paletão dos gordinhos Tocando Viana Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu saiava já adquiri Eu tô ganhando mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu saiava já adquiri Eu tô ganhando mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio Morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de poço, casa e bairro a sul Meu sítio da cana, mas no Canadá Não mudou pro Rio, nem que o Rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu saiava já adquiri Eu tô ganhando mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio Morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de poço, casa e bairro a sul Meu sítio da cana, mas no Canadá Não mudou pro Rio, nem que o Rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Bruno C.10, de Gleman Norte Nobre Representações Mori, da Tec, Sistema R.V.7 C.10 Agora eu chamo ele Lava Plex C.10 Interior Fazenda Na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra prazer diferente Galantia do Matuto Inteligente Interior Fazenda Na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra prazer diferente Galantia do Matuto Inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jaguá Sou do sertão e vou cantar Matuto Inteligente Matuto Inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o quê? Matuto Inteligente Matuto Inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o quê? Coina Matuto Coina Matuto Inteligente Coina cheiroso e gostoso Na cama botando o quê? Matuto Inteligente Matuto Inteligente Cheiroso e gostoso E na cama eu boto o quê? Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do certo pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do certo pra fazer diferente Galante a dor, mas tudo inteligente Na cidade de Cavalo, na cidade de Jagó Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, mas cá meu bote o pente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, mas cá meu bote o pente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso, mas cá meu bote o pente Matuto inteligente, matuto inteligente Gostoso, mas cá meu bote o pente Fugiu do cavalo, agora eu chamo ele no assiste.com Estoura mais no assiste.com Eu vou pra carinhejo, o esporte perto do Brasil Loteria forte, a loteria na sua vida Que nem vai com peixes Oi, o vaqueiro O assiste telecom O vaqueiro piando, o vaqueiro de verdade Eu com março na alta visitei o planeta Transcruis os limites do céu multicol Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz o coração de surro a dor Vemei a galáxia do mundo, universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome for surro e simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual a água tem na outra parte Eu estou em óbito da entre a terra e Júpiter Vigiando os aços que seguem seus passos No céu da sua boca meus lábios decolam E a nuvem de beijo que cobra os espaços Essa massa cosma que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome for surro e simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem na outra parte Na mitologia Marte é Deus da guerra Mas é a Deus da minha paixão Seu rosto tem braços da face da luva Seus olhos tem brilho de constelação Ela é como a nave de escuro e já fez Uma terra e sai do meu coração Seu nome for surro e simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem na outra parte Seu nome for surro e simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem na outra parte Glória e alimento O Marcelo Davi dos Portos Olha o céu da Nutella Corriana Olha o golpe prostituto Paredinha bicho só Eu me sinto se enfocar nesse apartamento Eu morro mas não me acostumo Com esse céu cinzento Amigo se contar nos dedos Aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro As horas que corre ligeiro Ninguém vê a lua Não troco meu bode assado Meu risado de pirão pro dedo Meu riso de sushi Minha asfarrada emvaquejada Nem compara com as baladas Sem graça daqui Sou matuto Sou matuto Eu saí do sertão E o sertão não sai de mim Sou matuto Sou sim Eu saí do sertão E o sertão não sai de mim Sou matuto Sou sim Eu saí do sertão E o sertão não sai de mim Sou matuto Sou sim Eu saí do sertão Mas o sertão não sai de mim Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo se contar nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro, as horas que corre livreiro ninguém vê a lua Não troco meu bodinho assado, meu guisado de pirão com dez rodízios de sushi Minhas farras de vaquejada, nem compara com as baladas sem graça daqui Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Casa da Ração, Irassema O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo arriado O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Vaqueira entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Vaqueira entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa, o vaqueira é campeão Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa, e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado Vamos passar a banhado, hoje tem farra Na fazenda vai até de madrugada Prepara o gado Vamos passar a banhado, hoje tem farra Na fazenda vai até de madrugada Prepara o gado E vamos passar a banhado, hoje tem farra Na fazenda, hoje eu vou até de madrugada Vamos passar a banhado, hoje tem farra Na fazenda vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, todo arreado Na pista do esquenta, esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo arreado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Pra quem entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu O Riano entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu boi, valeu boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado e vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada Prepara o gado e vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto De ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde tem meu amigo De perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague Pra fazer o lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta o ver da minha hora Água é gássulito, tem peixe De cacipão, tem cassone Tamanha é super vendo Água dúvida de pote Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde teve meu umbigo Um perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague Só faz o lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta o ver da minha hora Água é gássulito, tem peixe de cacipão, tem cassone A mão é super vendo, mal com a dúvida de pote Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Agora eu choro meu ouro no vôlei J.G.S.O. Grava aí, Plex C.D. do Raquel Bantorró Turonauta, Escola Sertão, chorou O caminhão que o Viana respeita, caminhão de ferro Olha o panetão dos gordinhos, bacana o Viana Eu nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o fim do doutor Doido por raqueirada, por forró e paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita o pancadão Novinha vai as vencendo comigo até o chão Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Anda Caranguejo, o esporte pés do Brasil Loteria forte, a loteria da sua vida Dinei Mago Peixes, oi, partiu Eu nascido na capital, criado no interior Ei, maminha, chegou o filho do doutor Doido por raquejada, por forró e paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu caralho, eu sou campeão Tô derrubando o carro, ganhando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu caralho, eu sou campeão Tô derrubando o carro, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Novinha vai descendo comigo até o chão Ei, ei, respeito o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Novinha vai mexendo, descendo até o chão Ha, ha, quer dizer que ele não vai não Não vai não Então deixa que o vaqueiro vá Bata o chão Olha o Viana Não vai não O Viana vai forró Ele não vai não Vai, vai com o Viana Com o forró do vaqueiro Viana do esporte vai pro Brasil Viana do mais pães Carreta do bode Grava aí, louco de ser Viana do esporte vai pro Brasil Grava aí, louco de ser E nem na sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo Por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Contou nosso amor Quantas vezes em silêncio Eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri E o tanto que chorei Mas tem nada pra dar Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Seus abraços Se dependesse de mim Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo Por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Não vou me desesperar Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Alô, meu amigo, Diego Sou namorada nova Onde sou, onde traí? Galera da churrascaria Pedrinhas tocando Raqueiro Viana Bruno C.T.S. Friar Manorte Mopri Representações Oi, da Tec Sistema Olha a peraí Rapariga com o Raqueiro E no pé do lado do chum Patrocinador do Raqueiro Viana Olha o Raqueiro Tem que ter duas mulher Uma dentro de casa E a outra no cabaré Raqueiro Tem que ter duas mulher Uma dentro de casa E a outra no cabaré E no me dá meter Segmentos Patrocinador do Raqueiro Da Tocrec Meu amigo Gervaldo LTS Cortetas Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher Uma dentro de casa E a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher Uma dentro de casa E a outra no cabaré Isso é que se chama Isso é que se chama Vaqueiro Isso é que se chama Vaqueiro Ostentação Uma dentro de casa Outra espera no portão Quando sai pra vaquejar Já começa a ostentação Em cima do cavalo Derrubando o boi no chão Tá teu primeiro a senha Tá tudo preparado Vaqueiro Ostentação Vaqueiro Tá balada Tô cheio de mulher Uma mulher em casa E a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter Mas tem que ter Duas Vaqueiro Mas tem que ter Duas mulher Uma dentro de casa E a outra no cabaré Alô meu amigo Que sou namorada nova Tone sonho Vai pra churrascaria Pedrinhas Tocando Vaqueiro Viana Vaqueiro Tem que ter Duas mulheres Uma dentro de casa E a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter Duas mulheres Uma dentro de casa E a outra no cabaré Isso é que se chama Vaqueiro Ostentação Uma dentro de casa A outra espera no portão Quando sai pra vaquejada Já começa a curtição Em cima do cavalo Derrubando o bolo de chão Bateu primeiro a senha Tá tudo preparado Vaqueiro Ostentação Vaqueiro Da palada Tô cheio de mulher Uma mulher em casa E a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter Mas tem que ter Duas mulheres Uma dentro de casa E a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter Duas mulheres Uma dentro de casa E a outra no cabaré Bruno C. Bruno C. Diz de Reba Norte Nome de representação Diz de Reba Norte Diz de Reba Norte Diz de Reba Norte Olha aqui pra contar Meus dois É no computador Mas se pra ser vaqueiro Quem tem dúvida De doutor Cavalo de um milhão Ferrari na porta Mulher bonita Meu ponto é no estoque Cavalo de um milhão Ferrari na porta Mulher bonita Meu ponto é no estoque Tem que ter Pegada pra botar O boi no chão Cavalo de um milhão Não teme meu irmão Chego a disputa Você é campeão Porque eu sou O maior vaqueiro Do sertão Tem que ter Pegada pra botar O boi no chão Cavalo de um milhão Não teme meu irmão Chego a disputa Você é campeão Porque eu sou O maior vaqueiro Do sertão A minha espora é de ouro Chicote é importado Minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque Que hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Eu nunca bebi fiado Espora é de ouro Chicote é importado Minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque Que hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Eu nunca bebi fiado Eu passei na França Eu passei na França É o carro do TRR E o caminhão que o viu Eu não respeito O caminhão de ferro O caminhão tenebroso Direto de São Paulo Um pra contar meus boi Não treme meu irmão Não treme meu irmão Não treme meu irmão Chego a disputar Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Chego a disputar Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha espora é de ouro Chicote é importado Minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque E hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Eu nunca bebi fiado Minha espora é de ouro Chicote é importado Minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque E hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Eu nunca bebi fiado O Anas Mega Team Direto de São Paulo Vistar CDS e Vissosa Rd7 CDS Longe CDS Olha o rato de CDS Que o raqueiro viado Solange Rio Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu mato Adeus capital Eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas As festinhas na cidade Chegou a hora de sutar meu coração Foi lá no mato Que eu deixei minha metade Essas boate não combina Com o vaqueiro Eu sou pião Sou matuto Sou roceiro Tchau pra vocês O vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada Pra mulher da minha vida Tchau pra vocês O vianata de partida Eu vou voltar pra vaqueijada Mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu mato Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades da minha flor Eu já tô noito a volta pra casa Me aguarde lá sempre que eu tô chegando Com a cena milana Melhor lugar do mundo Eu vivo assim Adeus capital Eu vou voltar pro setão Adeus para as baladas As festinhas na cidade Chegou a hora de escutar Meu coração Foi lá no mato Que eu deixei minha metade Essas boate não combina Com o vianata Eu sou matuto Sou pião Eu sou roceiro Tchau pra vocês O vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada Pra mulher da minha vida Tchau pra vocês Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades da minha flor Puxa esse fóreo Saffone Chama Tata E não tá adorando Melhor que o do Brasil Com o vaqueiro Viana O nome do esporte Mete Brasil Loteria forte A loteria da sua vida Casa da ração E na cena Entre nós dois Existe rito e nós Um que amarra a alma E outro coração No corpo é mais paixão Que amor Na alma é mais amor Que paixão E queijo nosso amor Não se queixa A gente nem morrendo Se deixa Que um sem ter o outro Não vive Um filme de carinho Sem corte Você foi o desejo Mais forte De todos os desejos Que eu tive A gente nunca é que leve Sem estar 100% apaixonado O nosso amor Por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve Sem estar 100% apaixonado O nosso amor Por certo Só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados Sem fios É muito bem querer O nosso bem querer Devemos nos atender E ter outros Pra não dar o direito De alguém nos ter E queixo nosso amor Não se queixa A gente nem morrendo Se deixa E um sem ter o outro Não vive Um filme de carinho Sem corte Você foi o desejo Mais forte De todos os desejos Que eu tive A gente nunca esteve Sem estar 100% apaixonado O nosso amor Por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve A gente nunca esteve Sem estar 100% apaixonado O nosso amor Por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve Sem estar 100% apaixonado O nosso amor Por certo Só deu certo Porque foi feito errado E não dá tal água Melhor do Brasil Com o vaqueiro Viana O nome do esporte Mete o Brasil Loteria forte A loteria da sua vida Agile de Telecom A internet do vaqueiro Viana E não dá tal água Você me quer Só por um momento Você me tem Na hora que quiser Eu não consigo Um jeito de deixar você Porque eu te amo Demais, mulher Quando estás Com fome de amor Você me chama Correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado Não mais me aceita Sou um boneco Presa em sua vida Que você usa A blusa e brinda Sou humilhado Pelo meus amigos Toca no meu nome Pra mexer comigo Minha família Todos protesta Diz que eu não preste Que eu sou um lixo Eu já não sei O que devo fazer Se me deixar Eu sei que vou sofrer Agora estou no beco Agora estou no beco sem saída Mas tenho fecundia nessa vida Eu consigo dominar Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo Um jeito de deixar você Porque eu te amo Demais, mulher Quando estás Com fome de amor Você me chama Correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado Não mais me aceita Sou um boneco Presa em sua vida Que você usa A melhor internet do Brasil Tem nome Agility Fechado com Viana O vaqueiro pode forrar o Viana E quem tá gravando é ele Grava aí, Jardim